A Comissão de Segurança Pública realizou uma reunião extraordinária para aprovar um requerimento de autoria do presidente do colegiado, deputado Gessé Lopes, que quer formalizar um convite ao secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon, ao secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Zivert, e ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Aurélio José Pelosato da Rosa. O objetivo é que eles compareçam a uma reunião ordinária da comissão e forneçam detalhes sobre as ações anunciadas nesta semana pelo governo do Estado para aumentar a segurança nas escolas. Os parlamentares também deverão discutir com os representantes do Executivo a possibilidade da criação conjunta de um programa de segurança estrutural voltado às unidades de ensino. A iniciativa surgiu após o atentado à creche em Blumenau no último dia 5, que tirou a vida de quatro crianças de 4 a 7 anos de idade. Foi a segunda ocorrência em menos de dois anos em Santa Catarina. A primeira foi no município de Saudades, no oeste do Estado, em maio de 2021, quando um jovem matou três crianças, uma professora e uma funcionária da unidade de ensino. O requerimento do presidente da comissão foi aprovado por unanimidade. Logicamente, é importantíssimo para esclarecer diversas situações. Primeiro, como é que está sendo a atuação do governo sobre essas medidas de defesa nas escolas. Mais detalhes que a gente possa aqui na casa debater e também dar sugestões, porque depois do ocorrido, muitos deputados aqui têm feito sugestões, feito projetos, que a gente vai estar encaminhando também sugestões ao governo e que ele possa nos esclarecer a possibilidade disso ser eficiente e de ser execuível pelo governo do Estado. Na mesma reunião, o deputado Sargento Lima apresentou um requerimento extra-pauta que foi também aprovado por unanimidade. O parlamentar quer convidar representantes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de Santa Catarina para discutir a viabilidade dos benefícios da Lei Federal de Execução Penal, como a saída temporária dos presidiários, por exemplo. De acordo com o deputado, grande parte dos crimes é cometida por presidiários que receberam algum benefício de progressão de regime. O bandido é preso e solto rapidamente e estão na rua novamente cometendo os mesmos crimes ou piores, como esse cidadão que cometeu esse crime, essa barbaridade lá na Escola do Menal, que tinha passagens pela polícia. Então é muito importante também a gente questionar as leis, questionar quem prende e quem solta os marginais, que são eles que colocam muitas vezes o risco das pessoas que estão aí na rua, que não têm culpa de nada. As duas reuniões com os representantes do Poder Executivo e com os representantes do Poder Judiciário e Ministério Público ainda não têm data definida.